Boa noite, telespectadores, estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, já cumprimentando aqui o ministro do Evangelho, pastor Sérgio Alves, conosco novamente. Tudo bem, pastor Sérgio? Tudo bem, uma boa noite a todos aí do programa, boa noite a nossa assistência, os telespectadores, que Deus esteja nos abençoando ricamente nessa noite aqui, né? Há tantos anos que estamos aqui levando a verdade de Deus por este programa e eu creio que muitas e muitas pessoas têm recebido benefícios de Deus por meio dessa programação que há tanto tempo já perdura no ar aí, né? Verdade, olha, são muitos e muitos anos aqui e nós vamos de degrauzinho em degrauzinho, né? Lentamente, como uma faculdade aí ao longo de anos, mas essa aí é mais comprida que a faculdade de medicina, pastor. Mas essa vai até o final da vida, não é? Verdade. Bem, pastor, nós temos visto aí nos últimos tempos se falar muito em cura interior, né? Existe até dois livros da editora Vento Sul, né? Que tem a cura interior e a cura interior aprofundada, não é? E eu gostaria, assim, de comentar, antes de nós passarmos aqui uma palavra, né? Sobre essa questão de cura, por que precisamos cura? Obviamente porque estamos doentes, mas muitas pessoas não sabem que estão doentes em sua alma e que todos os sentimentos que temos ruins são doenças da alma, né? E que atingem a nossa psique, né? Os nossos pensamentos, emoções, atitudes se refletem fora de nós e de volta para nós, não é? E as pessoas estão precisando muito dessas curas. E, né, como buscar a cura interior? Porque a cura exterior, né, os médicos aí, né, se não é um especialista, é outro, né? Quase tudo está dominado, como se diz, né, com a ciência. Mas a cura interior, né, por mais profissionais da área que tenhamos, né, e que nos auxiliam bastante, tanto com terapias ou medicamentos, né, ainda não conseguem, eu creio assim, curar verdadeiramente, né? Melhoram, mas não há uma cura completa da nossa alma, porque são coisas que transcendem a esses conhecimentos, eu creio, né? Não desfazendo, nem desmerecendo, logicamente, né? Porque a gente, como humano, é limitado, né? Não se sabe tudo, né? Inclusive a neuropsiquiatria ainda tem muito a avançar, né? O que se conhece aí do cérebro é muito, muito pouquinho, perto de tantas e tantas coisas, né? Diz lá que nós usamos apenas, né, 10% da nossa capacidade mental, então realmente é muito pouco. Como atingir essa cura? Por que precisamos de cura e como buscar essa cura? É, por que estamos doentes, então? É, por que houve uma separação do homem de Deus? O homem se separou de Deus. Lá, nos primeiros momentos dessa civilização humana. Então, o homem parou de ser, de se alimentar e receber a provisão interna, física e subjetiva de Deus. Imagina, Deus fez o homem exatamente para contê-lo, né? E expressá-lo. Então, o homem estava pronto, ele não precisava fazer curso para desenvolver isso, desenvolver aquilo, porque Deus é o cientista, master do universo em tudo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, quando o homem, antes da queda, antes do pecado, estava no medo, ele era perfeito. E ele fazia coisas inimagináveis. A capacidade dele era tremenda, né? Ele só não tinha deidade, mas ele tinha todas as virtudes poderosas de Cristo. E eu creio que isso era um dos fatores também que lá, né, nos primórdios, né, esses profetas de Deus viviam quase mil anos. Eu creio que há uma conservação até física quando o espírito é forte, né? Exato, exato. Veja, mesmo com a queda, os homens duravam 900 anos. Na época de Adão e de Noé, havia, assim, aí Deus teve que ir reduzindo o tempo de vida na terra do homem devido à iniquidade se multiplicar de geração em geração. Chegou ao ponto que, na época de Noé, Deus teve que matar todo mundo, deixou só oito vivos. Dali recomeçou tudo de novo, porque realmente o maligno tomou conta da raça humana. Aí as guerras, né, que muitas vezes é difícil, eu sei que é complicado, exige muito tempo talvez para explicar nessa questão de como Deus mandava matar, mas o que é isso, né, que Deus carrasco era esse? Mas existe uma explicação, né? Nós já não eram pessoas, eram demônios puros, entende? A iniquidade, a degradação deles foi tão grande que não tinha mais como aproveitá-los, entende? E hoje, e hoje nós estamos chegando perto dessa amostragem. Nós temos muita gente ainda moralista, gente de bem, nós temos pessoas espirituais, mas tem pessoas que já estão, assim, num nível de corrupção e degradação tão grande... Que perderam totalmente o senso de realidade. Totalmente. Então, hoje uma pessoa, não precisa ser cristã, mas precisa ser uma pessoa de boa moral, de boa formação. Ele está com dificuldade de viver no mundo hoje. Imagina o cristão, né? O cristão que conhece as leis e a natureza de Deus, tem que viver num mundo como esse, né? A gente está vendo cada absurdo aí, cada absurdo. Basta olhar para o nosso panorama sociopolítico-econômico, né, que enfrentamos. Olha, se Deus recolher um cristão hoje é maior lucro, né? Não posso dizer isso, senão eu não queria até se matar. Não, não, não é isso, não é isso. Mas Paulo disse, né? Depois de conhecer lá o terceiro céu, né? Ele disse, morrer para mim é lucro, porque ele viu a perfeição. A alma dele estava curada. Por isso que ele disse isso. Porque se você desejar a morte e a tua alma está doente, você está aflito. Não, não tem. Você está em um grande risco eterno, né? Verdade. E, desculpa, pode continuar. E aí, assim, a questão da cura da alma é uma questão de trocar a natureza da pessoa. Não adianta, não tem... A pessoa não vai ter cura porque fez isso, porque fez mais isso. Hoje eu fiquei bom, amanhã eu me esforço para ficar melhor. Não existe isso. Porque a solução de Deus para o homem caído é uma troca de natureza. Sim, nossa vida é cheia de altos e baixos, né? Esse assunto é um pouco mais tenso, eu não sei se nós temos tempo nesse bloco, né? Não, vamos dar uma continuidade, né? Então, logo depois dos nossos comerciais, para que o senhor continue explanando isso para nós. Já voltamos com você. Viver bem. Estamos de volta com o nosso Viver bem Cristo, continuando a falar sobre a questão de cura interior. E eu creio que esse assunto, pastor Sérgio, é muito oportuno, uma vez que o mês de setembro, né? É um mês de prevenção ao suicídio, né? Que nada mais é do que uma doença da alma, realmente, né? Então, não se precisa, quem sabe, chegar num patamar tão, digamos assim, baixo, né? De sofrimento da alma, né? E também as pessoas têm que perceber isso, né? Buscar ajuda e outras pessoas de fora têm que olhar mais uns para os outros, né? Porque isso quase não acontece. As pessoas não se dão conta, né? De que existem pessoas que aparentemente não demonstram, mas que estão doentes em sua alma, não é? Veja que o suicídio, no caso, que é uma anomalia, uma doença da alma, assim, muito fortíssima e leva a pessoa ao total desequilíbrio a ponto de tirar sua própria vida. Jesus falou isso no capítulo de João 10, ele disse, o inimigo que mora dentro do homem também, né? Mesmo que nós tenhamos Cristo, nós temos uma natureza pecaminosa que está desvanecendo aos poucos. Não pense que a gente é só Deus dentro da gente, não. A gente tem aquele que traz a natureza pecaminosa para ali e as consequências dessa natureza são nocivas para a nossa alma e deformam a nossa alma a ponto de ela adquirir muitas enfermidades psicológicas. E o perigo é não identificá-las, não é? Que este inimigo, né, que vem, como o senhor disse no outro programa, para matar, roubar e destruir a pessoa, não é? Então, o suicídio é uma implosão da pessoa, não é? Ela mesma causa o mal para ela. Então, quem é que está por detrás dessas atitudes insanas? O inimigo que habita na carne do homem, como a Bíblia faz na instrução para que a gente conheça. O apóstolo Paulo disse isso no capítulo 7 de Romanos, no versículo 18, ele disse, Na minha carne não habita bem nenhum, só o mal. Então, por que ele está ali? Ele tem influências, ele tem momentos de persuasão da psique humana, ele tem acesso ao comando dessas faculdades. E ele, usando o artifício do engano, ele pode levar pessoas a se suicidar. Eu me lembro agora de uma figurinha que tinha, até quando a gente era criança, né, que tinha assim, a criança pensando, né, no que fazer, e tinha um anjinho do lado falando uma coisa e o diabinho do outro falando outra coisa, né? Isso é constante dentro da nossa cabeça. Então, a única maneira de eu me livrar e erradicar esse falar maligno é quando eu estou conhecendo a verdade e obedecendo a verdade. Então, aí eu estou protegido por Deus desses ataques que são inevitáveis, porque eles estão presentes. Então, pode ser o homem mais espiritual, ele sofre ataques mentais do inimigo, sempre. Porque o inimigo está entretecido com a nossa alma por meio da carne. Não adianta, são radiações malignas, são fluidos que saem dali e todos os espíritos têm pensamentos. Tem uma energia, tem um pensamento, tem uma especialidade. E o suicídio é um espírito maligno, que ele entra na mente da pessoa e começa a convencer a pessoa a fazer esse ato de loucura, de insanidade. São mentiras a respeito da própria pessoa que geram sentimentos de desvalia, né, sentimentos de destruição mesmo, né? A pessoa acaba não vendo mais outra coisa, fica cega a tal ponto, né, de realmente achar que não tem mais solução na sua vida, né? E é um engano tremendo isso, porque isso não... Agora, qual é a solução para evitar essas influências e ser curada a nossa alma das enfermidades que estão lá? É o caso lá, o medo, né, insegurança, pânico, autoagressão, que é a depressão, né, ansiedade. Todas essas doenças, essas enfermidades, elas são de raiz espiritual, né? Isso aí não adianta a química, raio-x, cirurgia, isso não adianta. Isso aí é só Deus mexe nesse mundo complicado da nossa alma. Então, a única maneira de Deus fazer a cura da mente de uma pessoa, das emoções de uma pessoa, é quando o próprio Deus entra naquele ambiente. Na nossa alma, na nossa mente, nas vontades, nas emoções. Isso. Quando Deus entra ali com a verdade que a pessoa está sugando com os olhos ou com os ouvidos para dentro da sua cabeça, aquilo então começa a haver uma pequena reversão daquelas fraquezas, daquelas enfermidades, e aquelas enfermidades vão desvanecendo à medida que tu amplia a busca do conhecimento. É, porque Deus é luz, né, e se estamos em trevas completas, né, abrindo uma brechinha ali, não é, pra isso, não é, pra Deus entrar e agir nas nossas emoções, já essa pequena brecha iluminando já começa a modificar as coisas, não é? Então, em Hebreus 12, 14, diz assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, viva, porque ela tem uma luz que faz você achar as mentiras e os enganos que te mutilam por dentro, que te aprisionam por dentro. Então, aquela palavra vai penetrando, uma hoje, duas amanhã, três anos, e aquilo vai jogando uma luz, uma espécie de um esclarecimento milagroso, que a gente não entende o processo, mas a pessoa começa a declinar daquelas convicções que são falsas e que tá levando ela à loucura, à enfermidade, à doença. É, isso é uma loucura. Então, só a palavra, só a palavra de Deus sendo lida, meditada, ela cura a alma de uma pessoa. Isso tá escrito no Salmo 19, no versículo 7. Todos os nossos ouvintes aí, nossa audiência, podem anotar esses versículos. Eu citei Romano 7, 18 e citei Salmo 19, 7. Uma solução para as doenças da alma. Bem, precisa haver realmente uma crença. A pessoa precisa crer que ela é, como o senhor disse, eficaz. Como tomar um medicamento com aquela certeza que esse medicamento vai ser eficaz? Por que não crer que a palavra de Deus, a luz de Deus entra com esta palavra e se torna eficaz? Porque quando as pessoas estão muito doentes, por exemplo, de doenças às vezes incuráveis, elas dizem, ah, eu faço qualquer coisa, né? Se disser pra, né, passar a titica de galinha lá, eu vou e passo, né? Quero fazer qualquer coisa e quero ficar bom. Então, por que não dar uma chance pra Deus, não é? Pra ficar curado. Buscar, experimentar, não é? Ou levar essa palavra pra quem a gente percebe que está em sofrimento, né? Assim mesmo que não creia, o simples fato de você ler o Novo Testamento, essa luz começa a entrar. Olha, querendo ou não, nos alimentando, né, do alimento certo, que tem as propriedades certas, né, pode haver a cura também. Então... Uma coisa que você pega, ou se é médico, você pega um homem que passou 90 dias sem comer nada, só tomando água. Aí ele vai, ele tá lá por uma circunstância, lá vai pro hospital. O que que os médicos vão fazer? Vão injetar nutrientes nele, proteínas, aminoácidos. E isso vai ter efeito. Isso, dentro de pouco tempo, aquele homem é transformado, tem um raquítico, né? Vai ter a vida salva. Um homem vigoroso. A palavra de Deus funciona da mesma forma, só que a nível de alma, né? E não de corpo físico. Então, olha, isso é maravilhoso, né? Eu enfatizo isso muito aqui, porque como médico a gente vê muito, muito, principalmente entre jovens. E é uma tragédia, né? A pessoa, ou pra família, sempre é uma tragédia, né? Bem, pastor, infelizmente nosso programa está novamente chegando ao final e tem até alguns versículos e passagens aqui de Mateus, né? Que iríamos conversar, mas deixaremos, então, aí pra próxima semana, né? Que eu creio que tem muito a ver com isso também, né? Com uma das maneiras de a gente trocar essa cruz, né? Pela cruz de Cristo, né? Pelo fardo de Cristo, que como ele disse, é suave e leve. Tem, pastor, muito obrigada pelas palavras aí de alento, né? E que as pessoas busquem, busquem a cura, né? Busquem em Deus, porque ele é poderoso pra curar, pra salvar, né? Pra transformar nossas vidas. Então, muito obrigada mais uma vez e, né, deixo aí o seu recado final. Eu só quero agradecer a paciência, a audiência toda aí que é perseverante conosco e que Deus esteja abençoando ricamente a vida de todos. E voltamos aí a semana que vem.